E aí galerinha, hoje o Riet é com o Levi do Ataque Titã E aí galerinha, hoje o Riet é comigo galerinha, eu sou o Levi do Ataque Titã Galerinha, deixa eu fazer uma pergunta, pra vocês deixarem no comentário aí Quem é o melhor? Quem era pra ser o protagonista? Eu ou o Eren? Por que galerinha, eu vou dizer uma coisa, eu sou o melhor do que o Eren Não é não, galerinha, vocês concordam comigo? Então, vamos lá pro Riet O que é isso aí? É o Titã Bestial, é? Se não for é o irmão dele, é muito parecido Então, acham com respeito, sabem que eu sou protetor por isopato no peito Protegendo o humano, lendo os ITS que é meu Eita, esse bicho é pra abo, mas vocês sabem que o Titã Bestial Era do mesmo tamanho, e eu estraçalei ele, né galera? Galera, parece que o Godzilla não é tão mau assim não, né galera? Acho que eu tô vendo aqui, ele ajuda também os humanos Pois o reconhecimento tá precisando conhecer essa ilha da caveira Porra, que murrão na cara do Godzilla É aí que eu tô começando a gostar do King Kong Porque eu vou dizê-lo, ele quer destruir tudo, né? O King Kong pelo menos tá batendo de frente com ele E se o King Kong não bater de frente com ele, quem é bater sou eu Olha aí galera, esse aí é o Titã Bestial Os bagaceiros, tudo aqui com as minhas espadas Vocês ouviram aí galera, tropa do mamaco Eu resolvo no soco, invadir meu território Minha ira é verdadeira, porque eu sou o protetor Da ilha da caveira, reverenciar Eles conhecem o meu nome King Kong, King Kong Invadir meu território Minha ira é verdadeira, porque eu sou o protetor Da ilha da caveira, reverenciar Eles conhecem o meu nome King Kong, King Kong É isso aí galera Se você gostou do Ried, deixa o like Se inscreve no canal se você for novo Caio de paraquedas aqui nesse vídeo Então galera, valeu Até o próximo vídeo galera Se vocês quiserem mais um Ried comigo Levi Eu estarei fazendo novamente, viu? Valeu Música Música